Puta que pariu, vou jogar alto, se for, tô ouvindo nada Todo mundo pronto? Ó que porra Ó aqui Foi como da última vez F, porra, quem morreu, tá F já Mas dessa vez começou no hospital, tá bom então, tá bom, tá bom Ó, parece que eu acreditei, bota Shaking Caralho, tô todo fudido Mano, isso aqui me lembra um bagulho Pera aí, deixa eu atender essa porra aqui que tá foda Alô Tá tudo bem, Sal, tudo vai ficar bem agora, venha ver Hã? O que você tá falando? Vem e veja Vem aonde, louco? Que estranho, parecia meu pai Ah, então é pra casa, né Solução de enigmas com o Scott Nauta Empurrar Caralho, sou mó vândalo Parece que tem algo ali, está muito escuro pra ver Ué, acende a luz Por que que eu não posso? Caralho, vai tomar no cu então, vou embora Foda-se o hospital, vou fugir dessa bosta, ninguém liga Ah, aqui, dá pra acender Caralho, me sinto em outro jogo, tá tudo claro agora Essa chave sempre teve aqui? Uma chave Eu tô vendo Agora, né? Agora eu tô vendo O que que foi? O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Caralho, o cachorro Tem uma apaga a luz? Mano, esse cachorro tava do demônio Eu tenho certeza Eu tenho certeza que esse cachorro tava do capeta Que poesa, mano Contrataram um pedreiro Assim que eu saí do quarto Fechou a porra do bagulho Cheio de tijolo Ué Não Que? Eu entrei num quarto? Calmou, calmou Peraí que eu tô confuso Ah Puta que pariu Vou formar a palavra A, N Vou formar a não Puta, não era N Q então C Não tem U Quarto U Ah, então Vou formar caralho K R, R R Porra, não tem N Então, vamos formar cannabis Ah, mano Porra, mano Bosta, então Ai, meu Deus do céu C A primeira é C Primeira é C A segunda é A K Peta Ah Ai, não é Eu achei que era Puta que pariu K Porra, quase foi capeta Não é cannabis Não é capeta Cão Cão Aí, ó Era cão Do diabo Eu sabia que eu tava certo A linha de raciocínio era alguma coisa satanista Era cão, velho E aí, galera Tranquilo? Sou uma criança toda fodida que saiu do hospital Mas não liga pra mim, não Aqui Cão Caralho Quem é um bom cãozinho? Quem é um bom garoto? O cachorro fala Eu a enterrei viva, garoto Você que me diga Falei que era o diabo Pra ver com seus próprios olhos Cara, virou suco Olha um número na árvore Que número? Tem alguma coisa pra apertar? Gente, vocês estão bem na frente, o chat Eu tô perdendo alguma coisa nesse canto aqui É que eu Vocês estão bem na minha frente Eu não consigo ver Porra, eu não quero mexer vocês de lugar, mano Tem uns seis? Tá bom, eu acredito em vocês Diane Fisher Adorada mãe e esposa Posso entrar no bagulho? Eu entrei na tumba? Gente, não era pra estar acontecendo isso? Bota a gente em cima No outro canto Ah, mano Eu voltei pro mesmo lugar Pera aí Eu vou mexer vocês Segura Segura Pronto Pilhas não incluídas Está trancado Tá bom Você falou que tinha seis É seis Como é que eu digo? Puta que pariu Gente Ah, funcionou Achei que eu tinha quebrado Tá no começo o jogo? Tá Porra, eu achei que eu tinha quebrado Fiquei desesperado, mano Tá, vou olhar em todos os cantos Minuciosamente Aqui, ó Aqui É o Shippuden Pai? Ah, tá explicado Você não é meu filho Ô, louco, porra Meu filho não é um assassino Que? Sumiu Pra comprar cigarro A culpa Disso Eu Que? É É tua Parece que eu tô aprendendo a ler, mano Que isso, cara Tem alguma coisa acontecendo comigo, gente Não tá normal, não Porra, tô me sentindo Sendo alfabetizado agora, velho Ih Mãe Você está Aprendendo a ler também? Ih, caralho Sai fora, porra E foi aí que eu acordei Mas como assim? Tava andando Hum, sim É um sonho interessante Acho que devíamos falar desse sonho mais tarde Mas por enquanto Pode me dizer mais sobre o cadáver? Ih, morreu mesmo Morreu mesmo Qual deles? Quê? O segundo Aquele do apartamento Caralho, tô matando geral, mano Mas não foi de propósito, não Gente, eu juro Eu e meu pai tínhamos acabado de nos mudar Tivemos uma sensação estranha daquele lugar logo de cara Porra, mas também? Cara de tomata no geral Episódio 1 Vizinhos estranhos Tá bom, tá bom Estranho sou eu, no caso Eu sou o vizinho estranho, né? Da hora, meu pai parece eu Este vai ser o nosso novo começo Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey Por que não vai explorar o prédio e fazer uns amigos Enquanto eu termino de arrumar Opa, eu acabei de matar minha mãe, mano Você acha que é bom eu sair de casa? Com todo respeito aí ao senhor Você é, né? Autoridade Quem? Mas porra Puta que pariu Quarto do sal Só isso? Quarto do pai Eu vou ver o que meu pai tá fazendo E aí, pai Qual é que é daqui? Falar E aí, carinha Decidiu descansar um pouco? Não é uma ideia Já estamos desempacotando há um bom tempo Talvez eu também faça uma pausa Tenho saudades da mãe Quero saber da minha mãe Sim Eu também, parceiro Eu também O que acha desse lugar? Acabou de falar que era estranho, hein? Pode não ser tão boa como nossa antiga casa Mas vamos fazer dar certo Enquanto tivermos um ao outro Acho que conseguiremos Ai, que bonito Tenho saudades de Nova Jersey Eu sei que sim, amigão Tenta dar uma chance pra esse lugar A escola começa em algumas semanas E aí você vai fazer vários novos amigos É, acho que sim Eu sei que sim Qualquer um teria sorte em ter um amigo como o Sal Caralho, meu pai é muito foda, mano Gostei do meu pai Quer dizer, meu pai, né? Eu tinha que gostar dele Tente não se meter em encrenca Porra, aí você já ficou um pouco mais desconfiado de mim, né, pai? Aí é foda Deixa eu mexer no computer ali Porra, negoistão O pai tá com a entrada de calvície Eita, porra, cadê? Ah, mano Fodeu Olha o cabelinho de padre Ah, eu vou ficar careca, mano Puta merda, mano Isso aí é foda Vem de família, mano Aí tem o cachorro Gizmo Parece que ele já se sente em casa, Gizmo Deve ser tão bom Biancardino também tem a cara Ih, caralho Vai ficar Ô, louco Gameboy Eu estava procurando isso Ah, galera É agora que eu vou bater a gameplay do FreeFuzz Será que ele vai ficar careca? Mano, não tem que ser Ah, é só a certeza Tem a entradinha de padre Já era Banheiro Alguma coisa pra fazer? Não, não mexo com banheira Não sou o Tiba Remédios pra dormir Meu pai ainda tem problemas pra dormir Depois que... E aí, caralho É enigma? Mistério? Não vai me falar o que que é não, caralho? Mas não era uma dupla? Qual foi? Vai ficar de segredinho pra cima de mim? Sacolas Só algumas coisas que meu pai trouxe da loja Nada importante Aí é foda, hein, pai Não manda uma também, hein? Vai bater um Free Fire no Gameboy? Puxa Tá nem ligado Opa, eu acabei de vir daqui Calma aí, deu vontade de ir no banheiro de novo Vou dar rolê, vou dar rolê Falou, pai Falou, falou Vou ser livre Casa do Sal Eu moro no 402, hein? No quarto andar A polícia Olá E aí, vai me ignorar, porra Por que você está parado aí? Estou protegendo as pessoas estranhas e intrometidas como você Ô, louco, caralho Que isso? Agora some Não sou pago pra ser babá Porra, que maluco O que aconteceu naquele quarto? Coisa de polícia, garoto Por que você não volta pros seus pais? Porque eu só tenho pai agora, né? Quem der... Ih, porra O que disse, espertalhão Meu pau na sua mão Foi o que eu pensei Resmungos, resmungos Quem é você? Sou sua fudendo fada madrinha Não tá vendo? Caralho, o cara tá putaço, mano Que que é isso? Sou um agente da lei Então é bom que me respeite Porra, vou embora Pau no cu, mano Tá louco Você é louco, mano Que isso? Abuso de poder isso aí Não tem ninguém em casa Esse policial tem muita cara do coronel Mostar da detetive Pode crer, né? Só que sem ser assassino Eu posso escolher? Ah, eu vou pro quinto andar O que que tem no quinto andar? Esse andar está a ser renovado Para sua segurança Dirija-se a saída mais próxima Ih, caralho Mano, mudou a música, galera Mudou muito a música Tá porra, caralho Olá Tem um mendigo Desculpa, eu achei que ninguém morava aqui Mendigo Olá, senhor Você está bem? Mendigo Você não devia ter vindo aqui Desculpa É só estar tentando conhecer os vizinhos E... É um local sombrio Caralho Esse edifício Coisas horríveis acontecem Você tem certeza que está bem? Caralho, mendigo O mendigo sumiu Mendigo? Mendigo? Ai meu Deus Ai meu Deus Banheiro? Estranho O banheiro está trancado Mendigo? Ai mano Essa demora na transição Eu acho que o demônio vai pular na tela Cara Mendigo? Trancado Caralho, mano Tá 502 Trancado Eita 501 Trancado Ué Acabou Não, e o mendigo? Já era? Foi com Deus o mendigo? Não tem jump scare Tá bom então Vou acreditar em vocês Mendigo? Ué mano Sumiram com o mendigo Foi a polícia né Policial safado Policial cafajeste Três Ah, então posso passar aqui Elevador Ai caralho Que susto Porra Quem é você? Oi Oh céus Desculpe Levei um susto Você deve ser um dos caras do 402 né Eu sou gente? Eu moro no 402? Eu não lembro Com toda a animação de hoje Nem tive a oportunidade de cumprimentar É Somos só eu e meu pai Meu nome é Sal Eu sou do 402 Obrigado Bom te conhecer Sal Eu sou a Lisa Tomo conta desse lugar Sabe Mantendo as coisas de pé Caralho Braba Então se precisar de ajuda com algumas coisas É só chamar Gostei Gostei da Lisa Gostei da Lisa Gostei da Lisa Gostei da Lisa Licença Não tem ninguém em casa Porra Não consigo ir pra lá Ela é um amor Gostei dela Gostei dela Dois né Dois né Por que que um tem uma estrela 203 Não tem ninguém em casa Porra Mas ninguém mora aqui? Sim Quem está aí? Olá Sou novo aqui Queria me apresentar aos vizinhos Ok Entre Cadê você? Que porra é essa? Meu nome é Sal Acabei de me mudar Pra rede com meu pai Que diabo usar com a sua cara Criança Caralho Delicado pra caralho Né O fedorento escroto Ó Eu sei Jovens adolescentes Uma nova geração de liberdade de expressão Eu já fui jovem Mano O cara tem um monte de pônei O cara tem um monte de pônei O cara tem um monte de pônei Olha aquela porra ali O cara tem pônei Contanto que não esteja envolvido com gangues Ou coisa parecida Não faz parte de uma gangue Faz? Não Nada disso Maravilhoso Eu sou o Charlie Não mexa nas minhas coisas E não teremos problemas Sou colecionador Sabe? De várias coisas Sim Você coleciona pônei Essas coisas são minha família Então se mexer com a minha coleção Está mexendo com a minha família Entendido? Caralho, mano Meu sonho é ficar assim Cheio de bonequinho Falando que é minha família Sim, senhor Sem problemas Não vou causar problemas Bom saber Caralho Vou mexer nessa porra Se foda Tô olhando só, hein Contemple a magnitude Da minha coleção completa De glitter pôneis Será que a coleção completa É uma rara conquista? Pode admirar o quanto quiser Mas nem pense em tocar Eu vou encostar nessa porra O que são glitter pôneis? Que isso, porra? Gente 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 Meu Deus, criança Você nunca assistiu My glitter pôneis Arco-íris espetacular? É a melhor série de Mano Que isso, cara Vai tomar banho, porra Tem drama Ação Romance Comédia Tudo que você pode querer Caralho Tô incomodado, mano E os pôneis Ah Os pôneis nem me falem É isso Hum Não devo ter visto Vou procurar enquanto estiver Não vou Não vou Relaxa Não vou Posso falar mais alguma coisa Então Eu sei Você está sem palavras Diante de uma coleção Tão espetacular É Não se preocupe Sempre que eu estiver em casa Você pode dar uma passada E admirar de novo Cara, esse cara é muito estranho Bela casa É o meu peda... Mano, ele tá com a meia... Gente, ele tá com a meia... Ele tem uma meia furada no dedão Ele tem uma meia furada no dedão Olha que sebo É o meu pedacinho do paraíso Só eu e minhas coisas Tá bom, tá bom, tá bom Você mora aqui sozinho? Sozinho? Olha em volta Tenho toda a companhia que preciso Bem É até bom ter um visitante De vez em quando, eu acho Tá bom Ele fala pôneis E eu leio pênis É, my little pênis Tá bom Eu já sei que são legais Ué, tem um anjo e um capeta Aqui em cima Posso mexer em mais alguma coisa? Não, vou embora Essa demora na tela Meu Deus do céu Essa demora Tá, o Esquisito mora no 204 Passando pra dar uma boa live Peace out Obrigado, casta Obrigado pelos bits Não tem ninguém em casa Puta que pariu Hum, parece não ter ninguém em casa Ué, mas ninguém mora em lugar nenhum My little pênis Mano, eu Eu vou voltar no Eu vou voltar no No 5 Sei lá Vou voltar no 5 Quero voltar no 5 Tem algo errado no 5 Trancado O 501 não abre Ó a música, mano Tem alguma coisa aqui Aqui é onde eu entrei Não Aqui é onde eu entrei Tá Aqui é onde Pera, já tava Ué Tá, aqui é o mendigo Aqui é o mendigo Mano, tá Tem lixeira Não dá pra eu ler nada disso Que tá no chão Não dá pra eu mexer na porta Não dá pra eu fazer nada Mano, não é possível Aqui eu saio Aqui é o banheiro Estranho Bom, tá bom Tá bom Eu acredito Desiste Pô, mas eu não tô confirmado Mano, eu não tô confirmado Quer dizer Eu já fui em qual? Eu fui no 5 No 4 No 3 No 3 No 2 Em quantos eu fui, gente 5, 4, 3 e 2, né Eu queria ir no C Mas não dá Porque eu não tenho cartão Então eu vou no 1, né Fazer o que nessa bosta Tá bom, tá bom Como o homem das casas erguidas Não tem ninguém em casa Caralho, não tem ninguém em casa No lugar nenhum, velho Ninguém mora nessa bosta Ai Senhora Gibson Sim, o que você quer? É meio cedo pra fantasia de Halloween, não? Cara, é delicada pra caralho O pessoal aqui é Gente boa pra caralho Moleques estúpidos Que não prestam pra nada Resbungos Ai, toma no cu então, velho Chata do caralho Filho da puta Dona Florinda Edson Oh, Deus Que abe... Perdão Vamos recomeçar Olá, jovem senhor Novo residente dos apartamentos Edson Quarto 402 Como posso ajudá-lo? Caralho, mano Que isso, mano Porra Como você sabe quem eu sou? Eu sei de tudo o que acontece aqui dentro, senhor É bom lembrar disso Tá bom Posso entrar? Céus Não Eu levo minha privacidade muito a sério Você que compreende Claro Ah, então foda-se, né? Pra onde seu cu, porra? Adeus, adeus Ai, vai repetir Eu queria... Eu queria conversar mais Por que ninguém conversa mais aqui? Eu gosto de conversar Não tem ninguém em casa Oh, porra Eita porra, caralho O que está acontecendo É o cascagui tomando conta do trabalho dele Olá, jovem garoto Você se mudou pra cá hoje, correto? Sim, senhor Eu já falei com seu pai Parece que vocês estavam fora do estado Quando tudo aconteceu ontem à noite O que aconteceu, filho? Um álibi sólido Isso é bom Tente não interferir por enquanto, está bem? Estamos investigando um crime sério Ih, caralho Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso Então vai tomar no cu Adeus Caralho, ninguém conversa direito comigo, velho Que raiva, mano Estou me sentindo um carente e chato Porra Será que eu sou o fedorento? Onde eu moro mesmo? É no 3 ou é no 4, gente? Esqueci onde eu moro Aí, fudeu Ah, não Aqui é pra... Olha lá, Lisa Ei, Sal, como vai? Ah, eu posso falar mais com a Lisa Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu não só trabalho aqui Como eu moro aqui Por isso estou disponível todos os dias da semana Pra qualquer pedido de manutenção Ah, mano Ela é muito legal Apesar do que os outros dizem Este edifício é maravilhoso Fico feliz por morar aqui E olha que já faz 10 anos Eita porra, caralho Parece ser um bom lugar Aí eu menti um pouco, né? Com todo respeito aí, Lisa Desculpa por mentir pra você, mas... Pode crer O que os outros dizem sobre esse edifício? Ah, certamente todo tipo de coisa Esse edifício tem bem mais que 100 anos Eita porra, caralho Ah... É... Vitor, obrigado pela raid Todo mundo que está vindo pelo Vitor Sejam muito bem-vindos É... Eu sou o Scott Estou jogando Sally Face pela primeira vez Então... Deixem um follow aí Se for possível pra vocês, ok? Muito obrigado pela raidzinha, Vitor As pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra Mas vocês nunca vão me ouvir reclamando Sou uma mulher de ação Se eu vejo um problema, eu resolvo Oi, oi gente, oi gente Sim, a maioria das pessoas parecem reclamar muito de coisas pequenas Não dá pra se preocupar demais com os detalhes, Sol Isso não é vida, sabe? Tem razão Tem razão, tem razão Oi, gente Vai por mim Foca nas coisas boas No que te faz feliz nessa vida E põe toda energia nisso Tá bom, tá bom, tá bom Mudar de assunto Ah, eu posso mudar de assunto Eu não tinha visto Porra, eu quero falar do assassino Aqui, ó Sabe de alguma coisa sobre o que aconteceu no 403? É uma pena que você e seu pai tenham sido as primeiras Tenham tido essa primeira impressão Juro que normalmente as coisas não são tão terríveis assim Coitada da senhora Sanderson Hum, quem é essa safada? Ó, não liga pra isso É melhor não ficar pensando nessas coisas tão horríveis E aí, caralho Vai ficar de segredo? Esse edifício é assombrado? Sol, querido Já cuido dos apartamentos Edson Há muito tempo E nunca vi fantasmas no Doentes Mas e assassino? Isso é só o que é a imaginação oferta das pessoas Doces e film... Doces? Como assim? Doce dá barato? Ah, já sei que doce ela tá falando Tem algo divertido pra fazer aqui? Além de matar gente Quer saber? Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade Acho que vocês se dariam bem Ele está lá embaixo no nosso apartamento Tá, mas não vai falar qual é o apartamento não? O nome dele é Larry E ele está lá no porão Diz que eu te mandei lá Você vai precisar de um cartão de acesso Ah, ela vai me dar um cartão de acesso Caralho Mano, essa mulher é braba Essa mulher é muito braba Essa mulher é muito braba Gosto dela Ela é minha amiga Minha primeira amiga Quer dizer, é a primeira pessoa que não me odeia Pra falar a verdade, né? Tô no comecinho Pois é, acabei de começar Lavanderia Posso lavar a meia do cara furada? Estou Estou mesmo com vontade de usar isso Não me parece verdade Não me parece Caralho, que porra? Tem um dildo aqui em cima Que que é isso? Que que é isso aqui em cima? Ah, é um veneno Meu Deus, eu achei que era um peru Que que é isso? Por que que eu não posso fazer nada aqui? Especicida? Entendi Entendi Especicida Um montão de doces e besteiras Mas não estou com fome Tá bom, tá bom, tá bom Tá bem no comecinho Chegamos na hora certa Chegaram na hora certa Na hora... Caralho Chegaram na hora certa Que paute Deve ser aqui É, quarto do Larry é aqui Tá bom Larry Sim Ei, Larry Sua mãe disse pra eu vir me apresentar Acabei de me mudar pro 402 E mataram um cara no 403 Se é que você quer saber Entra aí A porta tá aberta Ô, tinha um cachorro ali Eu vi um cachorro ali Ô, que máscara foda Porra Obrigado, né, mano Obrigado É prostética Ué, prostética não é bagulho que enfia no cu? Ué Ô, merda Desculpa, cara Cara, tu não tá entendendo que a máscara tá no meu cu? Respeita, velho De boa Já estou acostumado com muito pior que isso Fico até feliz que goste dela Pô, obrigado Então Você não tem, tipo, uma cara aí atrás Porra, mas lógico, né, velho Prefiro não falar sobre isso Porra, nem falo Tudo bem Mudança de assunto Me chamo Larry Moro aqui embaixo com a minha mãe Porra, por que vocês moram no porão? Me chamo Sol Meus amigos me chamam de Sally Face Acabei de me mudar com meu pai Caralho, Sally Face Sally Face Olha só Que coisa Temos a mesma dúvida Acho que eu não tinha amigos decentes, pra ser sincero Mano, mas calma aí Que eu tô com esse bagulho Não cabe prostética 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 Significado de prostético Fração não proteica contida na molécula Ah, eu acho que não era bem isso Calma aí Técnica usada Para efeitos visuais como The Walking Dead Gente, eu acho que eu não tô conseguindo chegar numa solução É proestética Não prostética Mas tava escrito prostética Não é possível Tava escrito prostética Eu li errado? Nem fudendo Tava escrito prostética Então não era coisa do Fiofó Mano, eu acho que é É uma coisa É uma prótese Porque o rosto dele tá todo fudido Mas e o cu? Quer dizer, tipo Ele falou prostética Você é um cara que complica Pô, tu nem sabe, mano Tu não tá ligado na dúvida que eu tô aqui, Larry Eu sou muito confuso É bem estranho Eu gosto disso Vamos nos dar extremamente bem Porra, imagino Eu imagino É prostática Mas tava escrito prostética Ah, isso foi o que sua mãe disse Eita porra, o que é isso que ele fez? As mães... Ah, tá Porra, ele tá falando de outra coisa Falou que ia se dar bem Porra, do nada eu mandei O que foi o que sua mãe disse? Eu achei que nós tava brigando já, né Porra Tava escrito errado Ah, tá Porra Porra, que pergunta indelicada também, mano Caralho A minha mãe disse que é sempre pra protegermos o edifício dos ratos Porra, que merda Mas tenho quase certeza que esse quarto fica de graça Porque fazemos a manutenção Porra, que merda Mas é de boa Eu não ligo Posso ouvir música quão alta eu quiser Quando ela não está Boa Sim, é como minha própria bate-caverna Caralho, Larry Meio estranho isso aí, né Gostei da camisa Ah, se foda ali, ó Valeu É SF de Sally Face Quê? Ah, sim Eu tenho a minha própria linha de moda, então Ha Na verdade é uma banda de metal Chamada Sanity Fall Gosta de metal Porra, com certeza Não sei Como não sei, cara A pergunta é de sim ou não E eu falei não sei Ó, essa resposta vai mudar Sente só essa música É o primeiro single deles O álbum completo sai em alguns meses Tá bom, cadê Ó o rock, porra Rock, porra Caralho Tá, porra Caralho Rock, porra Rock, porra Balança a cabeça Não anda não Só balança a cabeça Rock, porra Não, não Não atrapalha o clima, não O que eu posso fazer? Ó o cachorro aqui Falei que tinha um cachorro aqui Nessa porra Quadro Gosto dos seus quadros Ah, valeu, cara São minha paixão Porra, é nóis pra caralho Rock Não, vou pra perto do rock Rock, porra O que aconteceu no... Oh, será que você sabe? Shhh Fala baixo, cara O que, porra Tá atrapalhando o rock? O assassino ainda está no edifício Eita, porra Como você sabe disso? Eu vi o que aconteceu Eita, porra Você está drogado Que isso, cara Que isso, cara Que isso Tá louco Quem dera, cara Foi assustador pra caralho Você sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie Aquele grandão esquisito do 204 Ele estava usando luvas Por isso não deve ter conseguido impressões digitais Gente, esse do 204 é o cara do pônei? Esse 204 é o pônei? Eita, porra O que aconteceu? Eu estava ajudando... Cara, acabou o rock Bota outro rock aí, Larry Tá louco? Eu estava ajudando a senhora Sanderson com a privada entupida Estava terminando quando eu vi ele entrar gritando como um maluco Eu sei o que você fez O Herman me contou tudo, sua abadia estúpida Eita, porra Ela tentou acalmar Mas antes de conseguir falar duas palavras Ele já estava cortando a sua garganta Entrei em choque Estava paralisado de medo Cara, só olhando pela fresta da porta do banheiro Mas enfim Aconteceu tão depressa Ele limpou tudo e depois foi embora Não sei como Mas ele nem me viu Eita, porra, caralho Ainda não contei a ninguém Nem mesmo a minha mãe Mas confio em você Caralho, você é um pouco esquisito, né, Larry? Assim Eu estou com a máscara de cu aqui Você nem me conhece? Não devia ir falar com a polícia? Já tentei ir falar com aquele detetive Mas ele não me escuta A não ser que eu tenha provas Como se a minha palavra não fosse o suficiente Aí é foda, né, Larry? Qual é a do cara? O cara do 103 é um mendigo? Quem é o cara do 103, gente? Mano, vocês vão ter que me ajudar Porque a minha memória É foda Quem é o cara do 103? Edson Porra, por nome não vai rolar, gente É o cara que só apareceu o zóinho? Tá, tá, tá Tô ligado Esse é o senhor Edson O dono deste lugar Ah Acho que nunca ouvi fora do quarto Fala sempre pela portinha do correio É um cara legal Mas é meio estranho Ah, e se disser Chá Edson Por favor e obrigado Ele te dá uma xícara do seu famoso chá Chá de gu Eu odeio Mas parece que os adultos adoram Ih, caralho Eu sei não Esse chá aí, hein O Chiba bota fogo nesse chá aí Vou embora, tá? Tem mais alguma coisa pra falar comigo? Tá bom, então Tá bom, tá bom Rádio? Ah, eu posso pôr rock? O que é essa coisa? Isso é um rádio de polícia Consigo ouvir as conversas deles Eita porra Como o caralho conseguiu isso? Ah, isso é uma história pra outro dia Mas hey Você me deu uma ótima ideia Se eu fizer uma chamada falsa Talvez eu consiga distrair tempo suficiente Pra entrar no quadro Ei, caralho Faz isso aí, Larry Talvez a gente consiga encontrar provas Pra mostrar pra aquele detetive Algo que não estivessem procurando Me escolheu bem rápido Pra fazer a parte sua Pô, aí é foda mesmo, né Larry? Por que você não faz isso E eu fico aqui Bem, eu tenho a te fazer a chamada aqui de baixo E... Só tô brincando contigo É claro que eu vou Quero olhar aquele quarto há um tempo Ótimo Então, qual o plano? Eu vou denunciar um assalto ao banco Com reféns O que pode dar errado? Deve ser o suficiente Pô, com certeza, né mano? Acho que isso nos dará uns minutos Até eles descobrirem que não era real Porra Você tem que estar lá em cima Quando eu fizer isso Não podemos perder tempo Podemos usar os walkie-talkies Pra nos comunicar o tempo todo Assim, posso avisar Quando os policiais estiverem voltando Parece ser um bom plano Mas muda o banco Pra um posto de gasolina Ou uma farmácia Pra ser mais realista Caralho, eu sou muito inteligente Prótese é o componente artificial Mas não é prótese É pró... Prós... Como é que era? Prosteico Prostético Alguma porra assim Não era prótese Hum... É, tem razão Boa ideia, Sally Toma, leva isso Vai pro seu quarto E me avisa quando estiver pronto Cara, o cara me mandou embora Só apertar shift Pra me chamar Aí você quebrou a realidade Eu tava imerso Mas da onde o Sally Vai arrumar um shift? Alô? Sally, mano Estou bem aqui, seu bobão Tá bom, é só teste Que AP? Sally, mano Estou bem aqui Tá bom, tá bom Só pra testar